A gente fala agora, Albert, de um foragido da justiça, da justiça não, na verdade, de um foragido do presídio. Tá querendo entender melhor essa história? Como que uma pessoa consegue fugir do presídio fechado aqui de Três Lagoas? Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia. Pois é, ele aproveitou a oportunidade, viu? A gente vai explicar, né, pra você que tá acompanhando o nosso telejornal em detalhes, como é que isso aconteceu, mas a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, né, tá apurando essa fuga, Ana, essa fuga de um preso da Penitenciária de Segurança Média aqui em Três Lagoas. Ele fugiu na última sexta-feira, né, na última sexta-feira passada, e até o momento ele ainda não foi localizado. A gente tentou, né, entramos em contato aí com a AGPEN e a história é a seguinte, Ana, O detento, ele estava realizando uma limpeza na parte externa da penitenciária e, segundo a AGPEN, ele tinha autorização, tinha autorização pra isso, né, e aí ele aproveitou a situação e acabou fugindo. Ele tem 44 anos, cumpre pena por tráfico de drogas, ele fugiu a pé e acabou abandonando aí o trator, portanto ele aproveitou, Ana, a oportunidade e acabou fugindo aí da Penitenciária de Segurança Média aqui em Três Lagoas, segue foragido, né, a polícia segue também atrás de localizar, né, esse homem, né, esse preso, né, e deve estar localizando aí nas próximas horas, mas o fato foi que ele aproveitou a oportunidade e acabou fugindo, Ana. Exatamente, Albert, pois é, né, complicada essa situação, a polícia então segue, né, investigando aí esse caso e se alguém souber do paradeiro deste detento que fugiu do presídio, é só entrar em contato com a polícia, né? É, só entrar em contato com a polícia aí pra... E agora a situação dele ficou complicada, ele que tinha toda essa liberdade de estar fazendo alguns trabalhos fora da Penitenciária, na hora que voltar não vai ter mais essa regalia porque, infelizmente, fugiu. E deve estar sendo localizado nas próximas horas, Ana. Ótimo, tá? Que é um ...